A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Comarca de Tapes lançou nesta quinta-feira o edital para convocação de entidades públicas ou privadas com finalidade social para cadastramento na vara de execução penal, com o objetivo de recebimento de verbas depositadas a título de penas alternativas de prestação pecuniária ou transação penal. O prazo é de 30 dias a contar da data do dia 4 de novembro. O cadastramento deverá ser realizado através do encaminhamento de documentos necessários conforme o edital de convocação número 01 de 2015, disponível no átrio da comarca.